Ei vida, é o MV no beat, tá? Quando bate o grave lá no cerrão Sai das vagas, subra, conhece a tropa dos bra Estilo da rir, a melanina brilhar Eu tô agindo, pescando, pescando, pescando E eu enfalei pra mim, meu b**** Música de preto, parte das vagas, só quer ganhar conserto Lago a boate, pago pro gueto, no final de tudo, geme no bebo Tem, sem preconceito, seu mundo é outro e não tem jeito Atravessa a divisa, acho maneiro, pra fazer to gozar meu piloto E eu, tipo o Thanos, destruo o seu mundo inteiro Fiz você, trepe todinha, só com isso, tá lá de dentro E eu, tipo o Thanos, destruo o seu mundo inteiro Fiz você, trepe todinha, só com isso, tá lá de dentro Pés da privada lá na cobertura do preto depois do rolé Mas ia cair no motel, mas não ia caber todas essas mulheres Tem preta, morena, um combo de choca, eu passo comigo, fizer Tem uma escachata, quer ser a primeira, me dá, mas não sai do meu pé Essa safadinha tá fingindo que é Madonna Ela quer minha caceta pretona Por cima do preto, toda cavalona Vou bater nessa bunda que eu não é Essa safadinha tá fingindo que é Madonna Ela quer minha caceta pretona Por cima do preto, toda cavalona Vou bater nessa bunda que eu não é Vou bater, vou bater Vou bater nessa bunda que eu não é Vou bater, vou bater Vou bater a safadinha que eu não é Vou bater, vou bater Vou bater na safadinha que eu não é Vou bater, vou bater Vou bater na safadinha que eu não é Vou bater Vou bater na safadinha que eu não é 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 Obrigado.